Eu diria que o que você está falando é verdade. A disciplina é uma característica que você tem que colocar na personalidade das pessoas esse comportamento, é a disciplina. A disciplina, porque você tendo disciplina, você pode exatamente caminhar de uma forma muito tranquila, porque você vai chegar aonde você quiser. Porque você tem ordem no seu comportamento. E quando você tem ordem, você tem disciplina. E é isso que vai dar você a sua estrutura de personalidade para que você possa ser uma pessoa melhor. E o Jiu-Jitsu é a maior ferramenta que você possa ter para que você possa ajudar as pessoas para ter um comportamento melhor. Então vamos dar início aqui para a conversa. E até a gente pode, já que a gente está falando desse número 81, que eu acho que é um... Você tem uma história incrível na origem do Jiu-Jitsu. Eu acho que a gente valorizar as nossas raízes é muito importante. E como a gente estava falando aqui um pouco antes, incrível como é que o Jiu-Jitsu chegou onde ele chegou. E eu tenho um entendimento de muita gente que já me conversou aqui na minha frente que o Hélio Gracie e principalmente o Carlos Visionário já sabia que isso ia acontecer de alguma forma. Já esperava essa expansão do Jiu-Jitsu. Mas vocês foram os pilares, os que estavam lá desde o início e por muita paixão naquilo ali, por muita crença dessa nossa arte. Então, primeiro, te agradecer muito por estar aqui comigo, frente a frente, a gente trocando essa energia e ter essa honra de receber um cara com uma importância tão grande dentro do nosso cenário de Jiu-Jitsu. E poder estar trocando. E por tudo que você fez pela nossa arte. Acho que você teve uma participação super importante. André, deixa eu dizer uma coisa a você. Primeira vez que nós conversamos, batemos no papo e você me convidou, eu aceitei com muita tranquilidade e estou aqui completamente, vamos dizer assim, relaxado, mas com uma consciência tremenda pelo trabalho que você está fazendo, que é da divulgação da arte marcial, que é o nosso Jiu-Jitsu. E eu sou realmente a pessoa que eu tenho uma influência tremenda. Não porque eu sou um grande lutador, não. Eu sou um grande homem, uma grande pessoa, porque eu consegui unir tudo isso dentro da minha história. Então, eu sou um exemplo vivo que as coisas que você faz em prol do bem, em todos os sentidos, você se torna um exemplo positivo. E as pessoas, eu estou aí, eu sou um professor, eu sou um mestre de Jiu-Jitsu, sou um grande mestre de Jiu-Jitsu. Mas eu sou um grande mestre da vida, porque eu consegui unir as coisas positivas em que eu pudesse dar às pessoas que estão ao meu redor, às pessoas que estão ao meu lado. E quando você erradia ou irradia bons exemplos, bons hábitos, você passa a contaminar essas pessoas no bom sentido da vida. Porque você vai dando uma semente todos os dias, alimentando aquelas pessoas com o quê? Com hábitos, com exemplos, com atitudes, com falas, tudo aquilo que você não dispersa nada, ao contrário. Você torna aquilo uma realidade, uma coisa importante para aquela pessoa. O que é a vida? A vida são exemplos. A vida é o que você irradia para as pessoas que estão ao seu lado. Quanto mais próximo que estiver, a minha família, por exemplo, eu sou uma pessoa, vamos dizer assim, eu poderia dizer privilegiada, porque a minha família tem um reconhecimento por isso com muita sabedoria. Eu sou um homem que eu tenho dois casamentos e desses dois casamentos, o meu primeiro eu tive, fiquei 15 anos casado, tem dois filhos, tem um casal de filhos que moram fora, moram no exterior, moram nos Estados Unidos, os dois. E casei depois com uma pessoa muito mais jovem do que eu e estou 30 anos casado. Tem duas filhas. Uma é advogada, tem 27 anos, e a outra é economista, tem 29. e a gente só tem maravilha, só tem afetividade, só tem amor dentro desse grande núcleo, que é o meu núcleo, sabe? Então, é o que eu disse a você antes, o hormônio que está na minha circulação sanguínea é o hormônio do prazer e da felicidade que é a serotonina. Isso, para mim, já me dá essa tranquilidade. Eu já acordo agradecendo a Deus toda a sabedoria que ele me deu para que eu pudesse ter hábitos dessa forma e poder aqui estar falando essas coisas com você. Fala, galera. Sou mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em um alto nível. Hoje trago para você, em português, para o Brasil, a guarda diamante. Está na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É legal porque o que a gente estava falando antes, eu acho que é até importante a gente colocar isso aqui para as pessoas, porque chega muito para mim também essa mensagem sobre saúde. Saúde é um tema muito importante e quando a gente fala da nossa arte de jiu-jitsu, saúde está muito inserida nesse ambiente. E quando a gente fala em saúde, a minha crença hoje, você está confirmando isso, não é só o que a gente come, é um conjunto de coisas, não é só o exercício que a gente pratica, é a filosofia de vida, é o nosso estilo, são as escolhas que a gente faz. E o jiu-jitsu está muito relacionado a isso, porque o jiu-jitsu também não é uma vertente só, não é só a luta. E talvez o jiu-jitsu mais poderoso, e quando eu converso com o grande mestre como você, eu tenho mais certeza disso, é a formação para a vida, para a gente ter uma jornada de vida aqui. Eu vou contar uma história um pouco, assim, a minha história, na verdade, eu fui uma criança que, eu sou um sobrevivente. Você não me viu sem camisa, mas se você vê nas minhas costas, eu tenho duas cirurgias do meu pulmão esquerdo, duas. Uma eu fiz com sete meses de idade, sete meses de idade, e outra eu fiz com nove meses de idade. Duas cirurgias muito próximas. E naquela época, eu sobrevivi porque tinha um grande cirurgião pediatra na época, e que eu paria na mão desse cara. Esse cara foi o que me deu vida. Você imagina uma criança recém-nascida, com sete meses, nove meses, tem uma infecção na sua pleura, e você fazer uma cirurgia com essa idade, e você hoje não tomou remédio, com 81 anos, com essa saúde que eu tenho. Mas isso foi tudo lá atrás, porque isso foi me dando uma série. Então, por isso que eu tive muita sorte. Por quê? Eu nasci doente, na verdade, e me tornei uma pessoa mais saudável que tive. Por quê? Porque dali eu fui para a família Grace, com 12, 13 anos de idade, eu passava minhas férias em Teresópolis com ele, fazendo a alimentação deles. E ali me deu uma base, meus três meses de férias ali, a base dos meus hábitos bons que eu tenho até hoje. E depois eu caminhei para a educação física. Fui para a universidade, eu tenho dois diplomas universitários. Eu sou advogado e sou professor de educação física. E no trabalho, fui professor aposentado da Universidade Federal de Janeiro, professor acadêmico, sou mestre em educação física, na área da motricidade humana, e mestre de jiu-jitsu. E sou advogado. A minha filha, eu brincava muito, que eu dizia para a minha filha, eu tenho uma filha que é advogada, tributarista, e ela dizia assim, papai, você não é um bacharel, você é um advogado. E ela tem toda a razão. Porque eu dizia, eu fazia essa diferença, ela dizia, não, papai, você é advogado, você é da ordem. Então, não tem que dizer que é bacharel. E não precisa nem dizer que você não exerce. Porque o direito é o nosso comportamento de fazer o bem ou fazer o mal. E você sabe tudo isso dentro da sua vida, da sua história. Então, eu sou uma pessoa muito feliz e muito... Entrei na família da boa alimentação. Entrei na família do jiu-jitsu, essa família. E eu fiz a minha história dentro do jiu-jitsu, dando a ela tudo aquilo que ela merecia. Porque eu tinha o dever disso. Por isso que o meu compromisso foi um compromisso muito forte. Vou te contar uma particularidade. Com 21 anos de idade, o Helio Gracie me chamou para dar aula. Eu dava aula já lá, com 17, aos 21, dei aula na Academia Gracie, na Avenida Rio Branco. Era uma academia que tinha 700 alunos. Impressionante, né? É. E lá, quem dava aula lá eram os mestres, na época de hoje. O Helio Vigio, por exemplo. Eu estou falando do Helio Vigio, que já morreu, mas foi um grande mestre de jiu-jitsu, que saiu da academia... Foi o primeiro professor que saiu da Academia Gracie para montar a academia dele. O João Alberto, meu irmão, continuava lá. E quando o Helio me chamou para ocupar o lugar do Helio Vigio, eu tinha 21 anos de idade. Mas o Helio Vigio dava aula o dia inteiro. Começava a aula às 7 horas da manhã, às 9 da noite. Todos os professores. A academia tinha 700 alunos. A academia, aulas individuais. Isso que é o mais impressionante, né? É incrível. 700 alunos particulares. É, é. Um troço de doido. Era um colégio aquilo. Então, aquilo era uma metodologia e uma forma de pensar do próprio Helio Gracie. Ele tinha um curso de defesa pessoal, que eram 36 aulas, e o aluno chegava lá, fazia aula de meia hora e ia embora. Ele não trazia kimono nem nada. Tinha kimono na academia. Ele entregava a carteirinha no vestiário, no vestiário não era na rouparia. O Valdemar Santana era o roupeiro. Ele que entregava o kimono, botava na cesta e dava para o aluno. Esse aluno, quando recebia essa cesta com o kimono, ele ia para o vestiário. Nesse momento, o Valdemar, que estava entregando a roupa, ligava para a secretária e dizia, eu estou dando o kimono para o aluno tal, número tal. A secretária localizava o professor, o professor João Alberto. O seu aluno de quatro horas chegou, já está lá no vestiário mudando de roupa. Aí o professor João Alberto ia lá no vestiário, cumprimentava o seu aluno, ele mudava a roupa. Tinha uma ficha, que era a ficha de frequência, dentro dessa cesta. O João Alberto pegava essa ficha, levava o aluno para a sala dele, fechava, ligava para a secretária e dizia, estou entrando na sala tal, com o aluno tal, com o número tal. A secretária atendia, botava nota. Então tinha entrado e tinha saída, tudo controlado. Aula individual de meia hora. E outra coisa, não tinha aquecimento de nada, era aula de defesa pessoal. Isso o que era? Era uma metodologia com 700 alunos, que tinha todo um ritual de um negócio diferenciado. O aluno ia para lá como estava. Estava trabalhando, tem aula hoje às 11h30 da manhã, lá na Academia Grace. Então ia para lá, estava lá o professor, o kimono dele, a toalha dele, e tomava banho, e voltava para o escritório. E você sabe quem fazia tudo isso? O Carlos Grace e o Hélio Grace. Na casa de Teresópolis, tinha a fábrica de kimono, e tinha uma lavanderia profissional. Eu conheci as máquinas, porque eu fui na casa do Pedro Sauer, lá em Petrópolis, e ele pegou algumas coisas, e ele mostrou as máquinas de lavar, incrível, mostrou o carro do mestre Hélio. O Carlos Grace pegava a caminhonete, pegava todos os kimonos no sábado de manhã, e enchia a caminhonete de kimono usado. Aquele kimono foi usado uma vez, meia hora. Ele não voltava, não. Ia para lavar. Então, no final de semana, o Carlos levava, ele tinha uma lavanderia profissional lá, em Teresópolis. Então fazia toda a limpeza. Então, o Carlos que fazia isso. Já um senhor dirigindo. algumas vezes ele dormiu no carro, ele caiu numa ponte, cara, lá embaixo. Só que o carro caiu em pé, foi a sorte dele. Mas ele já idoso, com 60 anos, 60 e poucos anos, ele que fazia esse transporte. E a área alimentar era outra coisa importante, que era um estudioso ele, o Carlos Grace. Então a família toda era saudável, e ele tinha um sentido. O cara não tem doença, cara. O cara não tem doença saudável, através da alimentação, é aquilo que nós precisamos disso. E eu aprendi isso cedo lá. Verificando, olhando, observando. E depois veio justificar tudo aqui com o meu estudo. Porque não era só alimentação, né? De novo, assim, reforçando que eram hábitos, né? De disciplinar. Bons hábitos. Bons hábitos. Você estava contando aqui também, eu acho que legal também a gente falar um pouco, do Carlos, né? O Carlos, você falou da importância, né? E quando a gente vai comer, né? Você fala, eu mastigo muito a comida. E outra coisa ali, que chamou a atenção, é o foco naquele momento ali. Claro. Porque hoje, é muito comum a gente comer, conversando, né? E a gente não está dando atenção naquele nosso momento importante. Eu não sei se eu falei que eu como uma gororoba de manhã, não? Com você. Talvez em off. Em off eu falei. Mas eu como. É um momento meu de... É um templo ali, naquele momento. Sim. Eu descasco. Eu misturo. Põe os ingredientes. Misturo tudo aquilo. Depois eu vou comendo devagarzinho e vou mastigando. Ali eu estou comendo sozinho. Ali eu estou envolvido comigo. Sim. Eu saio de... Aí vocês me perguntaram, vai almoçar? Não, eu vou almoçar. Quatro, cinco, seis horas depois? Sim. Porque eu me alimento bem. Entende? Então, isso aí, são hábitos que eu faço. Estou com 81 anos, cara. Esse é o meu hábito. Esse é o meu dia a dia. Então... É, e você fala que não toma remédio impressionante. Não toma remédio. E outra coisa, não tenho dor de cabeça, não tenho nada, cara. E faço exames. Cada ano eu faço todo o check-up. Só o meu joelho me deu 80 anos. Não tem jeito, né? O joelho não tem coração nem pulmão, mas ele tem idade. Sim. Não é verdade? Verdade. Então, eu fortaleço muito a perna. Eu me fortaleço como um todo. A parte da atividade física, para mim, é um complemento da maior importância. Quando você faz exercício, você também é alimentado por vários hormônios que o exercício te proporciona. Sim. Então, isso é... E só hormônio positivo. Só hormônio bom, né? Quando você faz as corridas, tem lá as estaminas e outras coisas mais que são importantes para o teu dia a dia, né? Então, aquilo ali, o que é que faz? Faz parte da tua história, né? Então, o jiu-jitsu, para mim, é uma atividade física que eu faço. Agora, só o jiu-jitsu? Não. A atividade física é para mim. Eu me cuido. Então, apesar das minhas aulas, etc., faço alguns movimentos hoje. Eu não faço como eu fazia antigamente. Muitas aulas. Eu suava para burro, dava 18 aulas. Não. Hoje, eu sou um homem que eu ensino. Hoje, eu estou num momento de sabedoria, sabe? Legal. Então, eu identifico você, faço o repasso em você. Como é que é isso? E te mostro. Não, aqui não é bom. Aqui é bom. Por que é isso? Por que você faz isso? Então, a gente tem toda uma estrutura de trabalho de ensino-aprendizagem que tem que ter dentro daquele conteúdo que você está ensinando. É, e tem até uma fala do Hélio, né? Em relação, de novo, à metodologia de ensino, que ele fala, se você quiser dar uma aula perfeita para o aluno, entenda o que ele precisa, né? Assim, porque eu posso ter um método aqui de ensino e replicar isso para todo mundo, né? Mas o jiu-jitsu, e a gente estava falando um pouco disso também, talvez te dá uma sensibilidade de você sentir o outro energeticamente ou ter uma percepção, às vezes, até psicológica. E em cima disso, você trabalha o aluno também, né? Porque você pode ter um aluno que, enfim, ele é calmo demais, passivo demais, né? Outro que já é muito acelerado, e você percebe isso e trabalha alguns pontos importantes, porque cada um tem sua individualidade, né? No jiu-jitsu também é isso, né? Então, e como ferramenta de desenvolvimento humano, eu acho muito importante a sensibilidade do professor. É, eu diria que no jiu-jitsu, você, para dar aula, se você tiver conhecimento de psicologia, te facilita muito esse caminho. Por quê? É aquilo que você falou aí, tem toda a razão. O comportamento do tímido é uma, o comportamento do agressivo é o outro, e você tem que fazer adaptações. Sim. Eu tenho uma coisa engraçada, eu tenho dois alunos, são dois irmãos, um mais velho, de 13 anos, o outro mais novo, 11 anos. E a mãe matriculou ele comigo, os dois, e o menor batia no mais velho. E eu tenho, eu tenho, eu sou muito sensível, e na minha formação acadêmica, como educador, o mais novo nunca pode bater no mais velho. Não existe isso. Pela ordem natural das coisas, o mais velho é que tem que bater no menor. Não tem nem que bater, mas não pode apanhar do menor. Toda vez que o menor, o maior fazia alguma coisa, ele ia machucar o mais velho. E o mais velho gritava, sabe? Com um comportamento completamente inadequado. Chamei a mãe e disse a gente, olha, eu não vou dar aula para os dois juntos, eu quero separar os dois. E comecei a trabalhar o mais velho. Sem dizer nada do que ele tem que fazer ou não. Mas por que você grita? Por que você faz isso? Aí eu comecei a mudar. Hoje, o mais velho, o menor respeita o mais velho. Está correto isso. A mãe, hoje, ela dizia, o Álvaro, mestre, eu nunca nem Álvaro, mestre, não tem dinheiro que pague o trabalho que você fez com esses meus filhos, cara. Porque o mais velho, hoje, tem liderança, o outro tem medo do mais velho. Antes, não. O mais velho é que tinha medo do mais novo. Mas, claro, porque a natureza, ela é muito sábia. O menor não pode bater nunca no mais velho. Nunca. Não existe isso. e se tiver isso e você aceitar, você vai, coitado, criar um jovem que pode ter um problema no futuro. Vai ter? Não. Já tem. Essa falta de hierarquia dentro da família é o início de todo o processo. Sim. Você vai ser um garoto com problemas psicológicos, você vai ser um covarde, você vai me adotar, de repente, não vai nem sair mais de casa. Olha só o problema. Não. E eu já tive várias experiências. Teve uma vez, um pai chegou para mim assim, eu disse, mas por que você está trazendo o seu filho para cá? Ele disse, você não sabe, mestre. Eu moro num condomínio, meu filho não desce para o playground. Eu disse, mas por que? Ele tem medo dos outros garotos. E eu queria ver se o senhor faz esse trabalho. Não, ele falou assim, se o senhor faz esse trabalho, você acha que eu devo sair do prédio? Eu digo, mas sair do prédio porque o menino não desce? Não. Vamos fazer um trabalho com ele aqui. O garoto tinha uns 12 anos. Aí eu fui fazendo um trabalho. O garoto se tornou um líder do condomínio. Por quê? Porque no início ele começou a reagir e começou a fazer trabalhos de resistência, de mostrar como é que é isso e tal. E o garoto passou exatamente a ser um garoto normal. E isso é um remédio que a gente tem, que é o jiu-jitsu. Sim. Você dá segurança ou dá o remédio daquilo que está faltando ele. Não tem a dúvida que é autoconfiança, tem que dar ele, segurança nele. E não é uma agressividade para ele se bater no outro, não, é o contrário. E tem o contrário também. O garoto que briga todo dia, você tem que chamar, não, não pode, eu não estou te ensinando para você brigar com ninguém, meu amigo. Sim. E você muda também o comportamento. Então, o nosso jiu-jitsu é a maior ferramenta que a gente tem para mudar o comportamento dos garotos para melhor. Você vai dar ele a medida correta do remédio jiu-jitsu para que ele seja melhor cidadão, melhor pessoa. E não bater nos outros, também não apanhar também, apanhar é o que ele gosta. E como você fala muito a questão do jiu-jitsu educacional para a vida, talvez seja uma das maiores faculdades que a gente possa fazer, você falou, eu acho que dois pontos importantes aqui, um é hierarquia, eu acho que a gente treina isso ao longo dessa jornada, porque hoje, dentro do dojo, independente se tem faixa ou não, hoje a gente tem um sistema de faixa, então fica até mais fácil, então existe já um sistema treinável de hierarquia dentro do dojo. E uma outra coisa importante para a vida é a liderança. Eu diria que o que você está falando, é verdade. A disciplina é uma característica que você tem que colocar na personalidade das pessoas, esse comportamento, é a disciplina. Sim. A disciplina, porque você tem disciplina, você pode exatamente caminhar de uma forma muito tranquila, porque você vai chegar aonde você quiser, porque você tem ordem no seu comportamento. Sim. E quando você tem ordem, você tem disciplina, e é isso que vai dar a você a sua estrutura de personalidade para que você possa ser uma pessoa melhor. E o Jiu Jitsu é a maior ferramenta que você possa ter para que você possa ajudar as pessoas para ter um comportamento melhor. não para elas brigarem, não para que elas possam, não, ao contrário, dar segurança para elas não brigarem, ao contrário. Sim. Então, esse é o grande remédio que a gente tem, que é essa arte marcial a mais completa e a mais eficiente e eficaz para que as pessoas possam ter para viver melhor no seu próprio dia a dia. Legal. E disciplina é uma palavra muito importante. E eu acho, eu acredito que é treinável. A gente deve treinar isso no dia a dia, inclusive. Porque, como você também está falando, às vezes você tem uma pessoa menos disciplinada e acaba que a gente, com o dia a dia do treinamento, a pessoa acaba ficando mais disciplinada, né? Ou entende o valor da disciplina, né? Porque começa a enxergar que, porra, consegue chegar a pontos que não imaginava chegar, né? Então, assim, os exemplos vão chegando e essa pessoa vai aprendendo. E na história, como você fala um pouco também a metodologia Grace, existia uma disciplina, né? que talvez, eu acho que dentro de uma cultura até brasileira, a gente estava falando disso um pouco também, ela foi se desorganizando, né? Tem muitas academias que não olham muito para esse lado disciplinar, né? Deixam, às vezes, as coisas meio soltas. Por exemplo, eu, aqui, e eu vou te falar que eu não fui o melhor exemplo disso durante o meu treinamento, tá? nessa coisa disciplinar, de, por exemplo, chegar no horário, estar com o kimono limpo, mas hoje, para mim, isso é uma exigência, né? As pessoas chegarem no horário, os alunos chegarem no horário, ter compromisso, né? Chegar com o kimono limpo, ter postura dentro do dojo, uma postura legal, com atitude, né? Presente, com atenção, o tempo inteiro, eu não deixo encostar na parede, porque eu acho que é uma atitude de relaxamento, enfim, então, isso tudo é treinável, acho que, se a gente implementa isso no treinamento, a pessoa acaba levando isso para outros aspectos da vida, né? Quando você dá aula, né, para alguém, tem que ter ordem. A ordem, o que que é? É saber quem é quem, o que que eu estou fazendo ali, qual a importância daquilo para mim, então, você tem determinados hábitos, hábitos fundamentais, né? Por exemplo, eu fui fazer um seminário nos Estados Unidos, um rapaz que treinou lá, ele treinava no caso, na verdade, depois ele foi fazer aula comigo, e eu, nesse seminário, ele falou assim, me apresentando ao grupo, ele disse assim, esse aqui, essa pessoa, que era eu, disse assim, eu fui fazer um treino na academia dele, primeira vez eu fui com o meu kimono, um kimono surto, com o meu já treinado, tal, não sei o que, ele falou assim para mim, olha, você não vai poder entrar na sala com esse teu kimono, dá um pulinho aqui, aí eu chamei, ele dizendo, que eu tinha feito isso, que eu levei ele na minha sala, aí eu me lembrei, claro, não só com ele não, com várias pessoas assim, porque, quando você, lá no Carso, por exemplo, ele era, ele tinha um movimento tão grande, que ele não tinha tempo nem de conversar com os alunos, era uma escola de treinamento, cara, então eu pergunto, quantos deles saíram bem formados? Não foram muitos não, de cabeça, de bom exemplo, não foi, ele tinha uma equipe de bons lutadores, mas lutador, e ser humano, pessoa, tem uma diferença grande, e, e isso que você não pode perder de vista, quando você está dando aula ao seu aluno, você tem que dar segurança a ele, você tem que dar ordem a ele, disciplina, tudo aquilo que seja positivo, né, surgiu uma época aqui na academia, na academia no Rio de Janeiro, que inventaram que o jiu-jitsu não é arte suave, é o bruto, é o man mal, é o cachorrão, o que que é isso, o jiu-jitsu não é nada disso, é arte suave, cara, mas por quê? Porque alguém inventou essa história, que tinha que ter um bulldog, um pitbull, o que que é isso, o jiu-jitsu não é nada disso, não vamos deturpar, não vamos, não vamos complicar uma coisa que já existe, que estão inventando essa história, alguém falou assim, não falaram pra mim, mas fizeram uma entrevista com uma pessoa, o jiu-jitsu é violento? Aí o cara começou a dizer, não, não é violento, aí o cara filmava a orelha do cara, a orelha do cara, sabe que a orelha de quem? Era do Valide, a sua é até bonitinha, agora do Valide, era o repolho, cara, até mal, porque quando a orelha machuca, você com o tempo, eu tenho, se você pegar na minha orelha, sempre foi muito bem tratada, porque eu entendia que isso é um acidente de percurso, não é troféu, não é nada, não pode ser, e você tem que ter esse cuidado, e o Carso não tinha esse cuidado, infelizmente estou falando, ele está morto, está lá em cima, mas é o meu grande líder, ele tinha uma admiração por mim, a gente tinha uma ligação muito forte, e todas as vezes que tinham desafios, eu era a primeira pessoa a ser convidado a por ir para ficar no tatame com ele, com porta fechada, mais ninguém, aquele episódio que teve jiu-jitsu contra a luta livre, eu estava lá, uma semana antes da luta, ele falou assim, Alvaro, o que você achou do treino, eu falei, olha, eu acho que o pessoal não está fazendo esse jeito, o pessoal está muito para a baiana, baiana é um perigo, você vai na perna, o cara te dá uma ajoelhada, cara, para com isso, no jiu-jitsu você até faz, mas não vale tudo, está mal, você tem que fazer clinch, fazer pisão, entrar com o corpo em pé, aí ele falou, você pode treinar esse pessoal na sua academia, eu digo, pode, amanhã, começou a treinar durante a semana, eu botava a luta de bó, e os caras faziam defesa pessoal, agora, isso é estrada da vida, cara, isso aí, eu sou acadêmico, fui acadêmico, sou estudioso, e vi o que era bom, o que era ruim, e todos os meus alunos muito bem comportados, todos, todos tinham disciplina, ninguém brigava na rua, eu tive um faixa preta que brigou, eu estava nos Estados Unidos, quando eu voltei, soube disso, chamei, dei seis meses de punição, ele falou assim, mas eu briguei com faixa preta, eu digo, não importa, você não tinha que ter brigado, eu não te ensino a brigar, eu te ensino a se defender, e não brigar, e você foi muito fácil para brigar, então, você não aprendeu a minha mensagem, senão você vai ficar um pouco de férias, aí até o dia que eu achar que você deva voltar, aí vem gente para mim me procurar, pô, mestre e tal, eu digo, ainda não estou satisfeito, deixa eu pagar, não esperei seis meses, mais três meses, chamei, ele disse, olha, você pode voltar, e a sorte, é que ele não procurou para treinar em lugar nenhum, não treinou, ele se puniu também, que ele entendeu que aquilo que ele tinha feito estava tudo errado, e eu estava certo, então, é esse o comportamento, é a disciplina, se você não tiver isso, e você está ensinando uma luta, você está ensinando uma arma, uma pessoa desavisada, então, isso você tem que ter esse cuidado, você não está treinando uma pessoa, um animal, você está ensinando um ser humano, que vai lidar com as pessoas, você vai ensinar ele que, não fazer covardia, tem bons hábitos, ser disciplinado, ser mais tolerante, você tem que ensinar todos os predicados, que possa dar a ele um ser humano melhor, e é isso que você tem que fazer, e nós estamos trabalhando com o que? Uma sociedade, com jovens de tudo quanto é natureza, de origens mais variadas, se você não tiver isso, acaba, termina, o Cássio teve muita dificuldade, porque a academia dele, se tornou uma academia, que não era uma academia de aula, era uma academia de treino, ninguém pagava ele, ele aceitava o pessoal lá, tal, não sei o que, então, foi um pouco deturpado, aquilo que ele fazia, mas o Cássio sempre foi um bom homem, uma boa criatura, um cara disciplinado, um cara de bons hábitos, o cara falava baixo, nunca foi agressivo, ao contrário, então, ele tinha exemplo, ele dava exemplo às pessoas, quer brigar, briga no tatame, briga no rink, é onde quiser, não é? E um cara muito competitivo também, não é? Um grande, um grande campeão, eu não sei se você já viu essas fotos aí, tem uma foto minha segurando a perna dele, eu com o calção dele, eu era o segundo dele, eu com 14 anos, a primeira luta que ele teve com o Valdemar Santana, ele ganhou do Valdemar, o vale tudo, o primeiro vale tudo, ganhou, eu era o segundo dele, eu sumi no tatame, estava segurando a perna dele, com o calção dele, o calção que ele botava por cima, porque ele lutava de sunga, mas o calção, ele entrava de calção, não entrava de sunga, aí ele tirava o calção, ficava sunga, e eu fiquei com o calção na mão, que ele dava para mim, que eu era o segundo dele, então, isso aí, são experiências que eu tenho, eu com 14 anos, vivenciando aquilo, bons modos, quem é você, disciplinado, então, eu aprendi tudo aquilo, não é igual, eu tive sorte, entrar nessa família, na família Grace, e que eu saí com 21 anos, mas me deu muita sabedoria, para que eu possa, me deu estrutura, para que eu pudesse ser uma pessoa melhor, que hoje sou. Muito legal, já que você tocou nesse assunto, essa história do Valdemar Santana, e você participa, você estava ali nesse momento, conhecendo, conheceu muito ele, e ele, como você falou aqui, ele era o roupeiro ali, da academia. Não sou roupeiro, não, a academia Grace, na verdade, todos os funcionários da academia, eram o cara que, faxineiro, roupeiro, todos eles treinavam o jiu-jitsu, o Valdemar era um grande sparring do Carlson, o Valdemar era fortíssimo, muito rápido, e treinava com todos eles, porque o Hélio tinha aquele hábito, das pessoas que estão ali, aprenderem, era o roupeiro, o cara faxineiro, todos treinavam o jiu-jitsu, e se alimentavam lá também, e comia a mesma comida de todo mundo, então, não tinha uma hierarquia, a hierarquia era pela, um era professor, o outro era um faxineiro, o outro era roupeiro, cada um na sua função, o outro era secretário, academia era um colégio, aquilo que eu estava falando, o cara recebia, já te ligava para a secretaria, a secretaria já avisava o professor, tudo era intercomunicação, e ali, era uma empresa que funcionava, perfeito, muito bem harmonizado, as coisas funcionavam plenamente bem, tudo sob controle, então, era uma escola de exemplo, de comportamento, e eu tive um pouco daquilo ali. Muito bom, mas teve esse momento, que ele sai da academia, ali foi uma, eu acho que teve dois momentos ali, o Valdemar era um sparring, crescendo na luta, duro, e precisava de dinheiro, ele continuava roupeiro, ele não era professor, e ele foi chamado para fazer uma luta, com um lutador, de vale tudo na época, era o Biriba, eu acho, se me falha a memória, e ele ligou para o Hélio, falou assim, o Hélio Greice, ele que, a casa de Teresópolis, era uma casa muito grande, e muita criançada, e a Margarida, mulher do Hélio, fazia baile de carnaval de criança, sabe, e eu estava lá, no meio deles, e a gente fantasiado, e tal, e quem recebia os convidados, era o Valdemar, recebia os convidados na porta, todo, fortelado, todo de terno, e eu me lembro bem disso, dessa época, e nessa época, pouco tempo depois, ele precisou de dinheiro, e fez uma luta, e o Hélio soube, expulsou ele da academia, não quis mais ele, e ele saiu, e tinha um repórter, que fazia toda a cobertura, da academia Greice, que era o Carlos Renato, era da última hora, e se ficou chateado, com aquela atitude do Hélio, e se juntou ao Valdemar, e começou a fazer desafios, ao Hélio Greice, e o Hélio aceitou, um desafio do Valdemar, o Hélio com, quarenta e poucos anos, e o Valdemar com vinte e um, vinte e dois anos, o Hélio com sessenta e quatro, sessenta e seis quilos, e o Valdemar com noventa e seis, noventa e cinco, estivador, forte, fizeram uma luta de três horas e quarenta minutos, livre, sem tempo, essa é a história, para mostrar a personalidade, como é que a pessoa vê as coisas, o Hélio não viu aquilo como uma luta, viu como um acidente de percurso, que o cara esbarrou nele na rua, e quis dar porrada nele, e quis se defender, então essa foi a história, não de uma luta, mas de uma briga, sim, que ele não pôde evitar, e o Carson depois, aí a primeira luta do Carson, foi desafiou, aí o trabalho todo, foi do Carlos Greice, que era o irmão, que aceitou aquele desafio do Valdemar, que não foi legal, não foi bom para o Hélio aquilo, não foi bom, não, não foi bom, foi bom num lado, foi bom, porque o Hélio naquela época, era uma pessoa muito exigente, com ele e com as pessoas do Amor Valdemar, muito disciplinada, e ele tinha esse lado, desse fator, como é que eu poderia dizer, de não recuar em nada, ele aceitar tudo aquilo, que pudesse vir, tal, então eles tinham um pouquinho, eles são muito guerreiros, guerreiros, a família Greice é toda guerreira, muito valente, muito, porque aquilo fazia parte, aquilo ali, em Teresópolis tinha um tatame, tinha uma lona, no gramado, era permanente ali, treinava todo dia ali, a fábrica de que morou, a lavanderia de que morou, então tinha que morou, tinha tatame, tinha tudo ali, então a gente treinava muito, as minhas férias, eu passava treinando, entre a gente mesmo, então isso aí, é de uma, de uma forma, de um aprendizado, que não tem preço, faz parte da tua história, da minha história é essa, naquela época, daquilo ali, eu aprendi do, então a minha base, foi muito boa, sabe, muito forte, de comportamento, de alimentação, então eu tenho essa estrutura, porque eu convivi com eles, eu tomava aquele, aquele, o suco de cenoura, com levedura de cerveja, que era muito ruim, aí o Hélio chegava, final de semana, perguntava para a Margarida, aí ela dizia assim, o Alvaro, o Hélio, o mais disciplinado, é o Alvaro Barreto, porque, botou na frente dele, ele toma, o que menos problema é ele, é o mais, é o que chega primeiro arrumado, e a verdade, tinha umas cinetas lá, que era muito criança, cineta para almoçar, a primeira era às 11 horas, a gente estava lá na Cascada dos Amores, quando eu vi a primeira cineta, eu digo, eu vou correr, senão vou pegar o banheiro cheio, eu não quero, eu tinha essas coisas, porque eu era visitante, eu era visita, então eu tinha comportamento, de visita, mas muito bem comportado, eu não sabia comer, direito, porque a Margarida ensinava, então eu tinha toda uma coisa, que eu aprendi, e isso foi minha sorte, porque, como eu era visita, eu tinha que dar exemplo, chegava o final de semana, o Hélio Greci vinha com um dinheirinho, para me dar para ir ao cinema, durante a semana, porque eu era o garbinho comportado ali, quem andava a cavalo com ele, era eu, eu garoto, o cara, tinham dois cavalos, o dele, que ele saia sempre, era um preto lindo, o cavalo, o quilate, era um petróleo o cavalo, ele tinha um rupi, era outro cavalo, o Mangalá, um cavalo grande e tal, eu andava com ele, quem andava de garoto com ele, era eu e ele, ele gostava, jogava pingue e pão comigo, eu ganhava dele, ele ficava doido, eu sempre fui habilidoso, a parte de psicomotora, muito habilidoso, esporte eu sempre fiz, sempre foi? Muito, sempre foi, muito, basquetebol, voleibol, tudo, eu fazia com muita fazenda, e luta também, então aquilo era o meu dia a dia, então eu me enturmava com muita facilidade, eu tinha instrumentos, que me facilitavam esse meu relacionamento, liderança também, as meninas, a Margarida só mandava as meninas, fecha comigo, eu que levava elas, eu que me fecho, a Sonja e o Naker, que eram as irmãs que eu tinha, hoje moram nos Estados Unidos as duas, então essa é a minha história com a família grega, muito forte, sabe? Muito legal, assim, a história, ninguém sabe, nem poucas pessoas, eu nunca divulguei isso, essa é a minha história, né? Fui criado naquela fase ali, foi minha estrutura, na minha juventude, na minha adolescência. E como é que foi você sair, ser desconectado da Academia Grês? Foi difícil, mas para mim foi muito consciente, sabe? Porque eu observo, aquilo que eu digo, eu fui observador muito cedo, e ninguém estudava, todos eram professores da Academia, a única pessoa que estudava era o João Humberto, meu irmão, que estudava de noite, começava às sete horas, saia para a faculdade, foi fazer faculdade depois, e eu não queria isso, eu queria fazer estudos de manhã, no melhor colégio, depois eu quero fazer universidade de manhã, tanto que eu sou professor universitário, da Escola do Cássio Filho, aposentado, onde eu fiz o meu curso, saí de lá para ser professor, convidado, o cara, depois fiz concurso lá dentro, então, eu enxerguei as coisas com muita, com muita nitidez, por quê? Que o exemplo que eu via, não era o exemplo que encaixava com aquele meu pensamento, e quando eu saí da Academia, eu já saí por quê? Porque eu não queria parar de estudar, e o Helio me deu a mão, me cumprimentou, então, você vai que, você não quer ser professor de Jiu-Jitsu, eu digo que eu quero ser, mas eu não quero ser Rui Barbosa, eu quero ser um professor de Jiu-Jitsu melhor do que eu sou, como disseram-se, estudando, e eu sou. E para o Helio, foi tranquilo ele aceitar? Ele aceitou isso na boa, assim, de saber que você... Não, ele era muito disciplinador, ele não aceitava qualquer recuo, ele achava que ser professor de Jiu-Jitsu era a coisa mais importante. Sim. Agora, se você tinha mais cultura, menos cultura, não interessa, porque ninguém dele fez curso, ninguém estudou, o Rory até fez direito e tal, mas não era a coisa muito importante ali, o mais importante é ser professor de Jiu-Jitsu, Sim. Mas eu mostrei o tio Hélio, eu chamo até tio vezes quando sai, porque eu tive um compromisso com ele quando eu saí, por isso que eu sou mestre em educação física, sou grande mestre de Jiu-Jitsu, porque me respeitaram sempre fora da família, eu sempre muito respeitaram. Ah, eu tenho a luta do Renzo com o Valerio, por quê? Podia ter chamado outro, podia, mas chamaram, eu. Sim. Então, por quê? Porque eu tinha liderança, eu tinha, eu era universitário, então não, eu sempre liderei muitas coisas, os filhos, o próprio Reuler, me procurou um dia, eu disse, eu estou querendo ir para os Estados Unidos, o Reuler está me chamando, o Reuler, o Reuler está me chamando para ficar lá com ele e tal, e ele estava casado, recém-casado, então vem se aconselhar comigo, eu disse para ele, olha, eu acho que seria bom você ir, mas não vai com a família, deixa a família aqui, vai lá, experimenta, fica uns três meses, e você vai se sentir que pode, legal, porque ele é casado com uma americana, eu coloquei um quadro muito real, apesar de não saber nada, mas eu tinha informações outras, e com mais amadurecimento também, com mais equilíbrio e tal, e ele fez isso, foi lá, suportou, voltou, então eu sempre mudo a referência para a família Grace, sabe, também, tanto com o Roro, quando fala, vem para cá, me chama, vem almoçar comigo, a gente está sempre junto, me manda mensagens, a gente tem muitas coisas, muitas trocas de informações, nessa parte acadêmica, por exemplo, estava dando um curso agora, vem do método, exatamente, então ele vai lá, já me mandou para mim a mensagem, então, ele queria fazer lá no clube, mas o clube cobra, então eu disse para ele, meio complicado isso, e tal, não sei o que, não sei como ele resolveu, mas é uma família que eu tenho até hoje, o Rickson, toda vez me chama para almoçar, quer me mostrar umas exposições, muito legal, eu tenho... E essa geração, Grace, você, como você falou aqui, você viu nascer todos esses? Vi nascer todos, vi nascer todos. Eles consideram um tio, não? Ah, não tenho dúvida, um tio me beijam, então, é, tem uma relação muito legal, falando... Você deve ter visto aquela cena, que o Roro foi promover o Rickson, você viu a minha participação ali? Você chegou a ver? Eu não lembro a sua participação ali. É o seguinte, eu estava lá no seminário do Rickson, em Las Vegas, o meu filho tinha ganho a faixa preta, na Flórida, aí o meu filho chegou assim, o pai, o Roro, o Rickson vai dar um seminário lá em Las Vegas, aí eu digo, mas por que você está falando isso? Você quer ir? Ele falou assim, ah, gostaria muito, eu nunca tinha apresentado meu filho, para ninguém em Grace, aí eu liguei para o Rickson, ele falou, mexe, eu estou indo para lá, Las Vegas, é exatamente isso, então, eu digo, como eu faço para fazer parte desse teu seminário? Eu quero participar do seu seminário, como o seu aluno, e o meu filho. Você falou, mexe, para com isso, nada disso. E eu digo, quanto é que custa isso? Não custa nada. Aí ele falou, estou indo para alugar uma casa em Las Vegas, e é uma casa grande, vai para lá, ficar comigo lá. Eu digo, não, eu não vou, porque a minha filha mora em Los Angeles. Então, eu vou para a casa dela, que eu não estive lá ainda com ela, eu estou aqui na Flórida, vou para lá, fico lá, vou para o seminário, depois vou, mas vou para o maior prazer. E nesse dia, eu estava lá, aí veio o Rorion, com vinte e poucos caras, faixas pretas, brasileiros, que tinham sido alunos do Rickson lá, tal, não sei o que. Ofereceram uma faixa de grande mestre para ele, vermelha. Sim. Aí ele, começou a recuar, não querer, tal, aí o Royler, não, ele tocou numa situação e disse, ô Rorion, eu não tenho idade para ser a grande mestre, eu estou com 60 e poucos anos, ou 50 e poucos anos, tal, e eu não posso aceitar isso, porque eu acho que eu tenho, tal, aí o Royler falou assim, poxa, ô Rickson, para com isso, você não tem idade, você nasceu no tatame, então você tem todo o direito, tal, não sei o que, me deu essa deixa, eu pedi a palavra, eu posso, levantei, eu estava sentado, todo mundo, quando eu sentei, ele chegou, ô Rickson, deixa eu dizer uma coisa a você, na academia Grace, lá do seu pai, em que eu convivi, faixa não vale nada, todo mundo é uma faixa branca, então a faixa para você, nesse momento, desse presente, ou dessa honraria, que o Rorion está trazendo a você, eu acho que se justifica, acho que você é pioneiro, você é um cara que você, você é a pessoa sem retoque, sem exemplo, não vejo essa dificuldade, foi ali que eu quebrei o Rickson, ele veio e me deu um beijo, e falou assim, muito obrigado, aconteceu tudo certo, aí o Rorion depois me agradeceu, se eu não estivesse lá, ele não teria aceito essa faixa, dez dias depois ele liga para mim, mestre, eu só aceitei aquela faixa, porque era você, mas eu não estou, não estou bem, cara, com aquilo, eu digo, o Rickson, naquele dia eu salvei essa festa, eu disse para ele, mas eu tenho, você tem toda a liberdade, de não usar a faixa, e vou dizer, você foi coerente, você é muito coerente, você é muito equilibrado, então, não precisa usar a faixa, aí ele agradeceu, disse, pô, que bom, você está me tirando, um alívio tremendo, que como você tinha feito, eu fiquei muito constrangido, de não aceitar, naquele momento, eu digo, não, eu salvei a festa, muito bom, muito bom, legal, essa explicação vindo de você, de novo, contando a história verdadeira, e por trás ali do que aconteceu, do que acontece, porque as pessoas não sabem, as pessoas não sabem, na verdade, e eu tive sorte, eu digo, parece que alguém do céu, mandou eu vir aqui hoje, assim mesmo, do nada, surgiu esse grande, um evento, para mim, tem uma importância tremenda, para a nossa história, do Gilgito, do Gilgito, sim, então foi exatamente, eu comecei assim, a minha fala, e se você botar o YouTube, vai ver lá, na época, porra, gente, pra caramba, muita gente, e estavam todos lá, aquele pessoal todo, que o Rora o levou, o Janjaque, todos esses, o Jorge Pereira, estavam esses meninos todos lá, os irmãos Machado, todos, e foi muito bom, porque, esses meninos me viram, eu era exemplo, eu era líder, então eu estava lá, ali com o Rickson, por acaso da vida, a coincidência, a energia, andando girando isso, o Pedro Sauer estava lá, o Pedro Sauer, quando disse para mim, ele disse assim, você sabe, eu estava pensando nisso, porque o Rora andou fazendo um trabalho, dos bastidores, para levar o pessoal lá, e eu sabia que você ia, mas eu não podia falar com você, depois que estava acontecendo, aí eu disse, é, a vida é isso mesmo, sou cheio de coincidências, que a gente possa ter, dentro dessa nossa história, quando eu falo isso, eu mato até amanhã, mas eu estou com fome, dizendo por você isso, mas nada é por acaso, porque realmente, assim, momento especial, e você está presente, o que você falou, salvou ali a festa, de alguma forma, porque, é, precisava ter um grande mestre, com o teu conhecimento, sabedoria, para, é com a experiência, que a gente tem, e com a nossa formação, isso dá para a gente, uma credibilidade, muito forte, e os meninos, me viram, desde, se formando, homens, arbitrei várias lutas, do Rickson, a vida inteira, eu sou um dos fundadores, da Federação de Jiu-Jitsu, do Estado do Rio de Janeiro, depois eu fui interventor, então tudo isso, é a minha história, cara, pessoas que tem alguma coisa, a fazer, a ser, ser reconhecido, a ter liderança, sim, é, essa parte sua, de formação acadêmica, principalmente na, na parte da educação física, certamente ajudou muito, né, a você colocar isso, no seu programa, né, acho que, talvez, tenha potencializado, toda a base de Jiu-Jitsu, greciana, né, e, e certamente, isso aí, tenha contribuído, também, para o Jiu-Jitsu, como um todo, né, essa, essa formação acadêmica, que você teve, né, essa escolha, que talvez, tenha sido uma escolha difícil, porque você estava saindo da Academia Grecia, isso naquele momento, né, você acreditava muito, é, no que você estava fazendo, é, porque, a base, né, dali para frente, o que eu ia fazer? Continuar dando aula, na Academia Grecia, se eu não, quando eu saí de lá, eu assumi um compromisso, de estudo com o Hélio, eu disse, eu estudo de manhã, eu não quero parar, mestre, eu quero ser melhor do que eu sou, e ele me deu a mão para me cumprimentar, foi ali que é a nossa despedida, claro que depois nós tivemos vários encontros, em reuniões, em comissões, a intervenção da Federação de Jiu-Jitsu, a minha posse, ele foi, eu como interventor da Federação, onde ele estava saindo, ele foi a minha posse, no Ministério da Educação, porque naquela época, o Ministério da Educação, que congregava, a parte de lutas, era uma entidade, que era a Federação de Pujilismo, e era ligada à educação, nessa época, e o CND, o cara era o máximo, dentro do desporto nacional, foi isso que me chamou, eu vou botar você como interventor, para você salvar a sua família, a família do Jiu-Jitsu, que era o Hélio com o Robson, e aí o que aconteceu, eu fiz aquela eleição, e o Robson ganhou, e nunca mais largou, essa foi a história, da consequência da vida, que tinha que acontecer, ponto. E a fundação da Federação, a importância dela naquele momento? Já foi, porque começou, como é que começou a Federação? Começou quando houve as competições, começou as competições, aí começou a hierarquia de faixa, então isso tudo, tinha que criar a Federação, que era o modelo de esporto nacional, brasileiro, e depois é que se criou, depois a Confederação, mas acho que a Federação foi mais importante em todos os estados, primeiro, e a gente sabe que cada cinco Federações, você pode fazer uma Confederação, pelo sistema, como você agrega, as Academias, antigamente eram associações, ligas, etc, e as Academias eram mais ou menos nesse modelo, por isso que foi poder criar a parte do desporto jiu-jitsu, na verdade. Sim, e eu lembro, assim, um pouco de uma fala sua também, você, não dividindo, porque eu acho que está tudo conectado, mas você falando de algumas vertentes, do jeito que você enxerga o jiu-jitsu, jiu-jitsu educacional, jiu-jitsu esportivo, como é que é essa visão? Porque eu acho que isso é muito interessante. Mas essa é a visão acadêmica que eu estou dando a você, sabe por quê? Porque o jiu-jitsu não é uma coisa só, ela é muito mais ampla, por isso que eu digo que ela é competitiva, ela é filosófica, ela é educacional, ela tem essas ramificações, porque ela atende a comunidade, ela atende a sociedade como um todo, porque a minha experiência enquanto professor, educador, eu tenho esse instrumento, a minha cirurgia é melhor do que qualquer outro, por quê? Eu sei o que fazer com aquela ferramenta, entende? Porque ela cabe em todos os momentos, ela cabe em você, dentro do seu todo, então é isso, o jiu-jitsu é isso, é filosofia, é educacional, ela é desportiva, é competitiva, então ela é todo, o homem como um ser, um todo, a parte competitiva é importante, claro, é o desporto, mas ela é filosófica, claro, é também, claro, a filosofia, o que você pensa a respeito, hoje eu sou um filósofo, hoje eu não sou lutador, hoje eu mando mensagens, daquilo que eu faço, para poder manter as gerações, que estão vindo, a aprender esses manuais, de comportamento, e de tudo que você viveu, uma experiência muito real, e muito intensa, é verdade, é verdade, muita observação, porque você vem, de várias gerações, vindo, quantas gerações já passaram por mim, eu desde os 17 anos, andando a aula, muitas, então eu sempre fui, o seguinte, eu tive, eu criei um compromisso meu, com o jiu-jitsu, porque eu tinha que ser exemplo, e a melhor forma de você educar, o seu parceiro, é com exemplos, exemplo não engana, e por isso que eu sempre condenei, determinados comportamentos, de agressividade, do man mal, ou pitbull, não tem nada a ver disso, é um pensamento, não tem nada uma coisa contra, é desconexo isso, não é conexo, então, estamos num caminho, e o Cássio me ouvia muito, eu conversava muito com ele, sobre isso, e ele no final foi, porque ele criou uma época, quando a Cássio ocorreu, porque ele criou isso, mas pela competição, e o pessoal deles, era uma pessoa muito bem treinado, do Cássio, o Cássio tinha uma melhor equipe, de treinamento ali, mas era uma equipe de treinamento, não era uma academia, eu dava aula individual, eu dava aula coletiva, mas dava aula de jiu-jitsu, e o meu aluno, ele competia, eu competia, mas não era aula de treino, não era, eu mostrava a competição, como uma vitrine, de um desporto, que está fazendo de luta, eu tive grandes campeões ali, que eu fiz a minha vida inteira, então o Silvio, é meu competidor, o Marcelo também foi, foi aluno do Rickson, mas quando ele foi para o Rickson, ele já treinava comigo, o meu sobrinho, o Zé Roberto, morreu agora o ano passado, mestre de jiu-jitsu, médico, cardiologista, toda a minha ação, sempre teve a parte acadêmica junto, sabe, o ser humano tem que ser melhor, a luta é uma consequência, eu tinha uma luta que dizia assim, pô mestre, quero que você me faça um grande campeão, eu digo, não do jiu-jitsu, da vida. Exatamente, eu acho que isso é o mais importante, né mestre, até porque essa parte esportiva, por mais que como você falou, ela é importante também, tem muito ensinamento ali, ela talvez não vá durar para sempre, a gente vai ter ali um momento, que a gente vai precisar até usar essas ferramentas do jiu-jitsu, não para ganhar uma luta esportiva, mas talvez para a batalha do dia a dia da vida, para algumas questões que, inclusive hoje, os problemas que a gente resolve é muito menos físicos, eu diria que por isso que eu chamo, o professor de jiu-jitsu hoje, ele é um educador, e para ser educador, você tem que conhecer todas as suas ferramentas, saber os seus objetivos, para que você possa ter ferramentas adequadas para ela, então tem que saber, como é que eu vou fazer, qual é o meu objetivo, quando eu ensino a luta para alguém, é para dar uma ferramenta, para que ele possa ser uma pessoa melhor, esse é o ponto, em todos os sentidos, não é só na luta, é no comportamento, na ética, na disciplina, é você dar a ele, você está dando uma vara de pescar, para ele pescar, não é dar o peixe para o cara, então, esse é o comportamento que a gente precisa dar, então por isso que eu falei, que a disciplina é um fator importantíssimo, para a formação desse jovem, para que ele possa ser melhor, porque dali ele pode partir para tudo aquilo que ele possa imaginar, como um fator de comportamento, do melhor comportamento, para ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa melhor, tudo isso, dentro do contexto dele, onde ele estiver, onde ele estiver, se ele é professor, não é professor, se ele é lutador de jiu-jitsu, se ele é professor de jiu-jitsu, como é que isso funciona? Funciona dessa forma, se você se torna melhor, naquilo que você faz, se torna melhor também, então não tem jeito. Falando um pouquinho sobre seu irmão, seu irmão, isso é uma coisa talvez muito legal também, na família, de você ter um irmão, um irmão mais velho, a gente falou essa questão do mais velho também, talvez tenha sido um grande incentivador também, de você começar no jiu-jitsu, e essa relação de vocês, até hoje, inclusive hoje, a gente ia almoçar todo mundo junto, acabou que estava chovendo muito, ele não veio, mas é um grande mestre também, que esteve do seu lado muito tempo. O João, ele era o diferencial, sabe, porque o João foi o melhor professor da Academia Grace, isso não dito por mim, isso é dito pelo Hélio, ele dizia, o João Alberto é o meu melhor professor, estando lá dando aula a Carson, o Robson, porque ele tinha um comportamento de disciplina, de atitude, é um cara equilibrado, um grande lutador, um grande lutador, lutava toda segunda-feira, e lutava valia tudo, não valia de um jeito, as lutas dele todas ele finalizavam, eu não vi um soco que ele dava, dava uns soquinhos, só para pegar umas costas, não sei o quê, mas até na parte de luta, ele era ético, e um grande professor, o cara bem arrumado, o físico bonito, boa pinta, ele tinha uma boa pinta, um cara bem equilibrado fisicamente, e um grande lutador, estilo elegante, fez do jiu-jitsu, aquilo que você espera, de um grande lutador, desse esporte, que precisa mostrar técnica, esse é o ponto, então o João Alberto, era o cara, quando ele treinava com o Valdemar, ele finalizava o Valdemar, várias vezes, e o Carson tinha dificuldade, de finalizar o Valdemar, é mesmo? Por quê? Não porque o Carson era pior, não porque a forma que o Carson impunha, era muito mais de pressão, o João Alberto não, o João Alberto fazia um treino, pegava o braço, ia fazendo as coisas, era um treino, não era uma luta, e o Carson não, lutava, essa era a diferença, claro que o Carson vencia do Valdemar, em todos os treinos que davam, mas era mais difícil, porque ele fazia uma pressão em cima, e você sabe o cara que você luta, fizer muita pressão, ele se defende mais, porque ele fica mais esperto, qualquer leigo para treinar aqui, deixa ele montar em você, daqui a pouco você está pegando ele, onde está dando, ele não espera, ele não sabe o que é isso, agora começa a fazer pressão, para finalizar ele, vai ter dificuldade um pouco, vai vencer claro, mas era o que o João Alberto fazia, e o que o Carson não fazia com o Valdemar, Estrategista também, isso é estratégia por tempo, vamos fazê-lo, e mestre, para a gente até finalizar, aqui a conversa, eu sei que você está com fome, a gente não almoçou, claro, mas quando a gente fala do justo, a gente pega uma alimentação tranquila, eu estou bem, de qualquer forma, e dei a mensagem, que eu queria dar, mas assim, acho que uma coisa, muito importante, e até surpreendente, é que você continua, até hoje, dando aula, muito bem, fisicamente, você até mostrou ali, tirou, mostrou a pele, porra, pele, esticada até hoje, e, com essa cabeça, funcionando a mil ainda, muito, muito, preciso, hoje eu não sou um drenador, hoje eu sou um professor, que tem a sabedoria, de um mestre, então, a minha aula, é uma aula que eu dou, de vida, meu amigo, no jiu-jitsu, por que isso? Porque eu enxergo, a coisa é muito lá na frente, o meu aluno, ele não sai de lá, com o pensamento de lutador, ao contrário, sai de um pensamento normal, e se alguém, quiser desafiá-lo, ou querer provocá-lo, ele nem briga, porque ele está bem preparado, para isso, agora, dá uma porrada nele, ver se ele não se defende, esse é o ponto, você tem que preparar, o ser humano, para agir, em determinadas horas, de acordo com, se você puder evitar, por que não? Sim. Eu não quero brigar com ninguém, por que você quer brigar comigo? Não te conheço, eu não senti, nenhuma provocação minha, tal, não sei o que, então, eu não vou brigar com você, não foi uma vez isso, foi várias vezes, isso, a pessoa, a outra pessoa, percebe isso, sim, porque você não fala com medo, fala com afirma divindade, não quero te bater, meu amigo, como que fosse assim, dentro do diálogo real, eu não quero te dar porrada, isso é o que eu faço, meu amigo, isso é a minha profissão, então, o que que acontece? Você passa segurança, para o outro, que de repente, esse cara está certo, eu vou cair fora disso aqui, o que eu vou fazer aqui? E não teve nenhum momento, para ter brigado, eu nunca pisei no pé dele, nunca tratei mal o cara, porque ele quer brigar comigo, não tem motivo, essa é a nossa história. E, inclusive, com turma de criança até hoje também, que eu acho que é outra coisa, muito importante, a gente falou disso, o quanto, plantar essa semente, na cabeça do jovem, hoje, aquela história, do exemplo, do mais novo, batendo o mais velho, isso é exemplo, é comportamento, e se você não tiver, um pouco de psicologia, se você não tiver, um pouco dessa experiência, de luta, de briga, de comportamento, você às vezes acha que aquilo é bom, não, não é, porque a hierarquia não está correta, não é de baixo para cima, é de cima para baixo a hierarquia, não é? Tem jeito. Mestre, muito bom, muito bom estar com você. Você está com a matéria toda aí, para você, que eu acho que é uma matéria ótima, um exemplo, um pouco de mim aí, dentro desse teu contexto, e eu faço com o maior prazer, sabe? Porque, se a gente tem isso, né, para poder fazê-lo, eu estou fazendo um livro, meu livro. Legal, e se eu te perguntar, você tem alguma coisa escrita, Porque com tanto conteúdo, né? Eu estou escrevendo, o nome do título é Uma História de Conquistas, eu tenho várias conquistas, até chegar a um ponto, de eu começar na Academia Grace, e fui seguindo, fui trabalhar com meu irmão, depois saí do meu irmão, fui trabalhar comigo mesmo, tive a minha equipe, tive tudo dentro do jiu-jitsu. Então, são várias experiências que você, em determinada situação da vida, você tem que tomar atitudes. Essa é uma delas, minha, nesse sentido, que eu achei que foi conquista. É bom. Isso aqui, até hoje, chegar no ponto que eu estou. Muito bom. Muito agradecido pelo dia que a gente passou hoje junto. Obrigado, obrigado. Vamos terminar aqui, inclusive, ali no meu dojo, para eu sentir um pouco essa energia. Não, não vamos deixar para a próxima. Muito bom. Eu acho que o meu tempo foi muito bom para você. Muito bom para mim. Mas não vai faltar a oportunidade de a gente estar junto. Com certeza. Viu? Um bom prazer. Obrigado. Tá? Uma honra. Tamo junto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto